Olá, galera, eu sou a Bibi, eu já estou aqui com a Ludi. Olá, galera, eu sou a Ludi, eu já estou aqui com a Luma. Oi, galera, eu sou a Luma. E hoje, gente, estamos aqui no Spider. Sim. Depois de muito tempo, né, Ludi? Sim, gente, depois de muito, muito tempo mesmo, estamos aqui no Spider. E agora, eu estou aqui, a mesma coisa que Jesus tem poder. Oh, my God, gente, esse jogo... Eu já peguei aqui a chavinha verde. Meu Deus, Bibi, meu Deus. Gente, eu lembro de estar tudo. Tá, então tudo bem. Gente, calma, eu preciso aumentar o volume do verde. Só que Jesus tem poder, gente. Gente, antes de começar, né, Ludi, tem que pedir aquele like, né? Calma lá, eu ia falar isso agora. Sim. Você foi pegar? Não, quase, gente, calma, peraí, galera. Ai, misericórdia. Ó, gente, olha, faz tempo que a gente não veio nesse jogo, então a gente voltou. E se vocês gostam de vídeos como esse aqui no Spider, comenta aqui bastante pra gente. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Eu estou correndo aqui. Eu também, o que falta? Eu não sei, falta muita coisa ainda. Ela tem uma... Luma, ela está vindo. Tem uma chave amarela, gente. Já abriram a chave amarela? A chave amarela? Você pegou, Bibi, alguma chave amarela? Eu peguei... Não, eu peguei a chave amarela. É, mas... Corre! 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 Sangue de... Alguém pegou a chave vermelha? Não, eu não peguei nenhuma ainda. Não achei. Eu peguei aqui uma bateria que vai ajudar. Bateria? Bateria. É, uma bateria que vai ajudar a abrir a porta. Tá, tá bom. Ih, a laranja, alguém pegou? Então, a laranja, eu não sei. Eu não encontrei nada. Ai, Luma, ela está aqui. E a vermelha, alguém... Ai, meu Deus. Luma, ela está aí. Você me bugou. Você me bugou. Quando você fechou, minha boneca ficou ali. Luma, Luma, Luma e corre. Corre. Não tem como. Aonde, gente? Morri, Bibi. Você me matou, velho. Oh, vai. Eu te avisei que estava indo. Você ficou parada. Não, mas é que bugou. Minha boneca ficou presa. Eu fui pega aqui, gente. Calma aí, Jéssia. Ai, não acredito, gente. Que tristeza que eu fui pega logo no início. Mas você já tinha pegado a chave? Ah, eu fui pega também. Ah, não. Lúdia, Lúdia, corre. Corre. Bugou na porta, né? É, essa porta ficou bugada. Eu fiquei presa na porta. Que estranho. E quando a Bibi fechou, já era pra mim. Bibi, cuidado que ela está aí. Tem aquela chave vermelha ali no canto também. Aqui. Pera. A chave vermelha é aqui, ó. Ninguém tinha usado ainda, não? Não. Abre aí. Se pegou a chave, tá. Aqui. Meu Deus, ela fechou tudo. Lúdia! Lúdia, quem derrubou? Gente, a gente está muito ruim aqui. Nossa, gente, faz tempo que eu não jogo Spider. Eu também. E está meio, sei lá, esquisito, não está? Não. É estranho. Eu achei, viu? Eu não sei também. Gente, mas assim... É muito pequena essa casa, né? É, de ver se é um pouco maior. De ver se é um pouco maior. De ver se é um pouco maior, fazer um lugar diferente. Ia ser legal, né? É, ia ser bem legal, gente. É verdade, de se poder votar no mapa também, tipo Pig. É, e foi a Julia Marigal que pegou a gente, hein? Lembra? É, Julia Marigal, o que é isso? Julia Marigal, o que você fez? Agora a sua esperança é a Bibi. É, gente. A Bibi e o Paulo, né? Que eles estão aqui na luta. O Paulo está até de mochila. A Bibi está representando a gente aqui, porque eu e a Luís, a gente foi de camiseta de saudades. É, gente, eu quero saber onde é que está a bomba, essas coisas. Ó, o Paulo pegou no sprayzinho agora. Ah, eu lembro o que o spray faz. É, ele para ela. Eu vou ver se tem coisa lá em cima. É, ele para ela mesmo. Meu Deus. Mas não está em cima. Olha, tem a chave de fenda lá fora. Vocês já abriram lá o portal? Não, mas é porque... Chave amarela, o que é que chave falta? Não, aqui. Ah, alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou. É porque... Ah! A chave amarela está lá embaixo. Ah, entendi, tá. É, desce aí e isso aí... A chave amarela está lá em cima. É, a chave amarela está lá em cima. Mas cuidado. Ó, o Paulo está até subindo aí. Ai, eu acho que está em cima da escrivaninha lá da sala. É. Lá da sala. Eu acho que está lá, é, em cima da escrivaninha da sala, gente. Da mesinha lá da sala. Não, my God. Ela está por ali. Hum, ela está ali? Vixe. Está vendo aí, ó? Aí, ó. Nossa, eu sou muito boa de memória, gente. Que isso, velho. Eu não. Então, gente, corre. Tá, aí eu vou pegar o coiso e vai dar uma coisa. Olha, o Paulo pausou ela aí, ó. Ele pausou. Ela está de cabeça para baixo. Quer dizer, virada, né, gente? Mas tudo bem. Agora eu vou pegar aqui. Pegou. O problema é que agora... Que chave é essa? O negócio. Ai, meu Deus do céu. O que falta? O que falta, gente? Tem que pegar aquele negócio da porta. A crowbar. A crowbar. Falta a crowbar. Eu acho que o Paulo vai pegar. Aí, o Paulo pegou a crowbar. Acabou de pegar. Ele vai pegar. Corre, gente, corre. Corre, pelo amor de Deus. Meu Deus. Ela está vindo? Sim. Gente, finalmente a Luba conseguiu, gente. Finalmente, né, coitado? Sim, eu representei vocês. Sim. É, porque eu e a Luba dois tonhos. Foi horrível. Mas sem problema, gente. Então agora, bora para o próximo. Bora. Bom, gente, começou aqui a partida e a lua de aranha. É a lua de aranha. E tem uma lua de falsa aqui. Tem a lua de falsa aí, gente. Porque eu não sei por que ela está aí, entendeu? Não, gente. Gente, eu já abri uma porta. Agora eu vou abrir a outra. Olha, de verdade, galera. Eu vou chegar e vou chegar com tudo, tá bom? Vocês que me esperem, mores. Na verdade, não. Porque a gente já está saindo aqui, já. Oxi, como assim? É, ué? Oxi. Gente, isso está errado. Eu não... Nossa, a gente já tem praticamente tudo para casar. Não, 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 não. Gente, espera aí. Isso está errado, já. Isso aqui está muito bom, sabe? Miser e queima. Olha a primeira pessoa que a vítima é a Vi. Ela ficou parada aqui. Já peguei ela aqui, gente. Ela está ótima. Ela morreu? Morreu, morreu. Aí nós botamos aqui, gente. Vixe, não acredito o negócio aqui. Bebe, onde que é a vermelha? Também. A vermelha? Onde estão vocês? Lula, ela já foi usada. Já? Onde vocês estão, hein, gente? Bebe blá. Blocks. Ei, Bebe Blocks. Não fique com medo de mim. Baila de Blocks. Você vai ver. Bebe Blocks. Eita, olha a Luma Blocks. Eu acho que a Luma Blocks vai cair na minha trap. Ela caiu? Sai. Venham aqui todos. Sai. Venham vocês aqui, gente. Vocês estão com medo de mim? Olha lá, gente, o Paulo me zoando. Não, não, não. Oh! Ei! Isso não vale. Vale sim, ué. Gente, é. Não, juro, 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 juro. Gente, isso acabou comigo, tá? Gente. Ele não deveria ter feito isso comigo, gente. Olha a bomba aqui já. Ai, eu tô cansada. Alguém usou a chave laranja? Já, a Luma já usou. Não sei. Oi! Oh! Oh! Vem aqui. Bebe Blocks. Não, muito obrigada. Bebeers. Bebeers. Goodbye. Tadam. 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 Ai, meu Deus. Tadam, gente. Sai! Bibinha! Bibinha, Bibinha. Vem aqui, Caludi. É sua irmã. Sou eu aqui, Bibi. Que isso? Sai. Ah, gente, que coisa. Eu não peguei ninguém. Só vi até agora, né, na verdade. A Ludi não pega ninguém. Ah, não. Só pega cacô de neném. Ah, não. Eu deveria ter colocado uma bem aqui, gente. Calma aí. Eu vou pôr. Acabou? Acabou o quê? Ah, é ali. Ah, eu travei, eu travei, eu travei. Que trava. Ai, meu Deus. Calma, gente. Calma aí. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. Vem, Paulo. Tchau. O Paulo... Gente, que coisa, hein? Eu não acredito. Ai, eu tenho... Ixi, meu Deus. A Luma tinha sido pega. Nossa, gente. Não me avisou. Ah, o Paulo foi pega. Ah, não. Eu vou rir. Vai. Sai. Luma. Não. Isso. Obrigada, Paulo. Você salvou a minha vida. Gente, eu deveria ter pego o Paulo. Luma já foi usada isso. Nossa. Já, né? Eu não pensei bem. Eu não pensei bem, gente. Porque o Paulo que tinha esse negócio, eu esqueci. Agora eu tô aqui, ó. De perna pra cima. Você deu mal, tá? Que fica com o pai da pra cima. Gente, agora só vai faltar... A gente já vai fugir. Não vai, não. Não vou mesmo. Não vou mesmo fugir. É que vocês pensam que vocês vão fugir? Não vai mesmo fugir. O que falta, Bibi? Só falta a chave pra sair. Que chave? Eu vou camperar na porta. Me tira, gente. Eu tô tendo a ver na cara, não? Não vou, não. Eu não vou de campers. Ai, meu Deus do céu, gente. Cadê todo mundo? Ai, gente. Que coisa. Que coisa. Gente, pelo amor de Deus. Oi, vem aqui. Oh, my God. Onde vocês estão? Não. Meu Deus. Você vai pegar, Bibi. Não, não. Gente. Nossa, o pior é que tinha um negócio meu aqui, hein. Nossa, gente. Vacilei, hein. Cadê a chave? Ai, Fuf, isso é ele. Meu Deus, gente. Tá todo mundo aqui. Não, não. Corre. O Paulo. O Paulo foi embora. Gente, eu não peguei a chave. Ele morreu. Meu Deus. Vai, Fuf. Vai. Fugimos. Fugimos, gente. Mas o Paulo se deu mal, gente. Sim, ele se deu mal mesmo. Meu Deus. Mas, gente, vamos mais um. Vamos. Vamos mais um. Vamos mais um. Bom, gente, começou aqui a partida e a aranha vi. É a vi? Gente, vamos correr aqui. Eu quero pegar as coisas. Ninguém nunca deixou pegar as coisas aqui, né? Eu também não. Quando eu vou pegar, todo mundo já pegou. Tem uma bateria aqui, ó. Ô, Lud, vem pra cá. Eu vou pegar a bateria. Onde que põe a bateria, gente? A bateria tá lá fora. Isso aqui é o lugar verde. Tem que ser aberto. Onde que ia abrir? Ih, a laranja. Pega o quê? Na laranja. Eu vou abrir lá. Lud, pega a bateria. Tá, vou pegar a bateria. Vou pegar a bateria. Eu vou abrir lá onde tem a bateria. Tá, tá bom. Eu já tô chegando já. É naquela casinha lá de fora? A chave vermelha é onde? Eu já usou. Eu já usei. Nossa, vocês já usam tudo, né? Aqui, gente. Pronto. Lud. O quê? Tem que apertar isso aqui, ó. Ah, eu não sabia, não, Monion. Tudo bem, Monion. Cadê a aranha? Ixi, será que ela não é? Eu acho que havia... Oh my God, gente. Bom, pelo menos aí eu consigo fugir, né? Né? É. Tá, Lud, a laranja é aqui em cima. É aqui em cima. A chave laranja é aí em cima? Isso. Ixi. Ela tá vindo. O Paulo morreu. Gente, eu acho que é NPC, não sei. É um NPC. Não, eu acho que não. É. Porque eu acho que ela tá com o skin dela. Meu Deus, gente, calma. Ai. Cadê? Não. Gente. Você morreu, Lud? Não. Quase, quase, quase. Lud, aqui, aqui. A chave. Quase. A chave coisa. Calma, menina. Abre. Pega isso dois vezes. Quase, viu? Eu te salvei. Meu Deus. Que bom, que bom. Eu vou ajudar vocês a ficar com o spray, tá? Tá, tá bom. Deixa eu ver o que falta. Eu não sei o que falta agora. Falta a bomba. Agui tá com a bomba? Não. Onde que fica a bomba, gente? Tá bom. Alguém sabe? Ô, Luma. Pega esse... Pera aí. Pega esse negócio aí. Alguém abre? Aí abre. Coisa desse negócio aqui, ó. Ah, isso. Isso, a crowbar. Isso, isso. Agora só faltou a bomba, né? Onde que tá essa bomba? A escada! Não sei. Lud, aqui, ó. Onde que tá a escada? Aqui fora. Tem que pôr lá em cima, gente. Tá vendo? Aqui, ó. A escada. Ah, a escada fica aqui? Sim. Aí você me segue lá em cima. Pera aí. Peguei, peguei. Não. Como que pega? A escada. Aí, consegui. Aí, vai. Me segue. Tô indo, tô indo. Calma. Ai, aranha. Ai, meu Deus. Tá vendo? Ai! Que isso? Fecha, 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 fecha. Vai, vai, vai. Ai, eu vou fechar tudo aqui, as portas. Ai, Deus de misericórdia. Ah, tá... Não, bebê! Não! Não, bebê! Ah, você vai ver, tá, Vi. Mas eu acho que não é a Vi, viu? É, eu acho que é no PC. Eu acho que é assim. Não, ela não tá com essa skin. É, ela não tá aqui, não. Gente, e agora? Pega o quê? A bomba, a bomba, a bomba, a bomba. Peguei. A bomba, Lud, pega a bomba. É pra eu sair daqui? Não. Não. Lud, a... Que isso? Eu tô meio susto, gente. Foi, vai embora. Abre a parte de baixo. Tá, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, gente. O Luma já foi usado a isso. Mas fica lá fora, perto da porta. Mas já? Aham. Calma, gente. Vai, Lud. Bombers, oh my God. Não, mas não dá pra ir aí. Gente, vai. Gente, alguém vem com o negócio. Cadê o negócio? Que negócio? Já usaram? Ah, meu Deus. Ah, ela usou? E agora, pra saber? Pera. Gente do céu, de misericórdia. Lud, tenta pegar o spray. Onde que tá o spray, gente? Eu não sei, peraí, eu vou ver. Mas o que que falta, gente? Me fala que eu não sei. A gente precisa ir lá embaixo, pegar um negócio no copo. É, precisa da chave amarela. Ai, meu Deus do céu. E aquela bomba, onde já colocaram? Aqui a chave amarela. Aí. Tá, eu peguei a chave. Agora só falta isso. Tá. Vai lá, Lud. Coloca embaixo. É aquela parte lá de baixo do coiso. Tá, tô indo, tô indo. Gente, oh my God. Eu vou fugir, gente, pela primeira vez. Mentira, eu já fugi outras vezes. Vamos longe. Ô, Lud. Coisa esse negócio aí. Isso. Pronto. Agora abre aí. Pega a chave e vai. Ele tava descendo? Não tem... Não. Pode. Pode ir, pode ir. Corre, pode ir. Corre, vai. Corre. Tá vindo. Corre. Corre. Ai, gente, se não fosse eu, viu? Ai, meu Deus. Gente, ela se acha mais louco. Esse foi o nosso vídeo aqui de Spider. Esperamos muito que vocês tenham gostado, viu? Um super beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.